31 de maio, festa da visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Ocorre hoje a festa litúrgica de Nossa Senhora em visita à sua prima Isabel, anteriormente celebrada no dia 2 de julho. Da narração evangélica, do fato, daquele fato, emana um perfume de suavidade e santidade admirável. Vejamos o que diz o próprio Evangelho. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para uma região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo e exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois, quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz és tu que acreditaste, pois o que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurada, Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de corações orgulhosos, depôs os poderosos de seu trono e exaltou os humildes. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos três meses e voltou para casa. Esta passagem está no Evangelista São Lucas, o capítulo 1, versículos 39 a 56. Este é o mistério que mereceu a igreja, celebração especial pela riqueza de ensinamentos que encerra. A cidade de Judá, onde morava Isabel, foi historicamente identificada como Aincarim, a uns 15 quilômetros de Jerusalém, e mais ou menos a 100 quilômetros de Nazaré, de onde partiu Maria em sua viagem. Através da região montanhosa do centro da Palestina, sobre o lugar da casa de Isabel, surgiu desde os primeiros séculos, belíssima igreja que relembra este fato histórico. Eu mesmo já estive lá. Dom Helder Câmara fez este comentário ao Magnífica de Maria. Maria, Mãe de Cristo e da Igreja, ao preparar-nos para a missão evangelizadora que nos cabe continuar, pensamos em Ti, modelo de perfeita ação de graças. Tu assumiste clara opção pelos pobres, denunciando os poderosos, como fez também Seu Filho. Empresta-nos a Tua voz, canta conosco, a fim de que possamos realizar os planos de Deus Pai. Assim seja O Santo do Dia Apresentação Padre Anísio José